O nosso espetáculo na praça hoje está fazendo uma reverência aos grandes nomes da cultura da cidade de Santa Amara. Um deles, sem dúvida nenhuma, é o maestro Miguel Lema. Por favor, maestro. Obrigado. Eu gostaria de agradecer aquelas pessoas que se lembraram das pessoas que contribuíram para a cultura de Santa Amara para prestar essa homenagem. Eu gostaria de dizer que minha participação na festa de 12 de fevereiro, na festa de Nossa Senhora da Aplificação, vem desde criança, como músico de fila harmônica, 36 anos regendo a fila harmônica dos artistas e mais 32 anos regendo o coral Gustavo Viana que executa a novena de Santa Amara. Eu acho que minha missão foi cumprida este ano com a entrega da novena e tenho dado, assim, um sentido satisfeito por ter contribuído com a cultura e com as festas de Santa Amara. Muito obrigado, professor, maestro Miguel Lema, pela sua presença e por tantos e tantos anos da novena da Nossa Senhora da Aplificação.